Cavalo Preto Valente Eu ia ser fuzilado pelos dez homens de Panchovilha Naquela noite inubrada eu recebia voz de prisão Por aqueles desalmados fui condenado ao paredão Fui condenado ao paredão No amanhecer do dia, chamei os guardas, fiz um pedido Cuidei do meu cavalo, que esse mundo foi meu amigo Ao ver os guardas chegando, olhei ao céu Pedi adeus, perdão para os meus pecados E ao meu cavalo eu disse adeus E ao meu cavalo eu disse adeus Recordo que me falaram Faço um pedido ao vosso gosto Eu quero ser fuzilado Em meu cavalo Preto lustroso Quando eu em ti me montar E preparar A execução Tu avançava Matando Todo soldado Do pelotão Todo soldado Do pelotão